É setembro, tá bastante seco, deu uma chuvinha ontem, mas muita escassez de comida A Mata Atlântica essa época de seca sofre, né? Então a disputa é muito grande de comida A gente faz esses comedores aqui na nossa propriedade, aqui na chácara do Rocha Paisagismo Fiquei especificamente em Volta Redonda, Rio de Janeiro Se vocês quiserem fazer esse comedor, é só comprar o Fubazão, eles gostam Tá ali um biquinho de lacre, canarinho, rolinho, tisil Eu tentei ver se conseguia pegar o coleirinho, mas ele já encheu, a pança já foi embora E também não dá pra filmar direito com o celular Por causa do Zoom Tô longe deles Mas já dá pra notar que aqui dá pra fazer um engenho mental bacana, né? Olá Isso aqui é a minha, que nem diz a minha enteada, Vitória, psicóloga Vitória Aqui é meu globo rural, meu e da mãe dela, Maria Bióloga Maria, minha esposa Que assim como eu, amamos a natureza Olha o coleirinho ali Aí ele saiu lá de cima e veio pra baixo Tem dois coleirinhos ali Lindos, né? Lá em Salvador, na Bahia, na minha terra, chama de Papa Capim Coleira É É eles aí Tico-tico, tava ali Tem um laço de fita Variedade de passarinhos aí no comedor É isso aí, meu globo rural Tico-tico Tico-tico, 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 tico-tico